Salve galera da X2, aqui quem fala é o Linguiça. Vou apresentar alguns detalhes de um dos melhores RPG que eu já joguei até hoje, ainda mais se tratando de jogadores com múltiplos jogadores online, que é Star Wars The Old Republic. Esse é o meu personagem, Ordinahel, já no nível 50, que é um Shadow que corresponde ao que seria um Ladino em outros jogos de RPG. Ele tem algumas habilidades furtivas, como por exemplo, esconder-se nas sombras para realizar ataques por trás dos seus inimigos, causando 3 a 4 vezes o dano. Aqui eu estou na sombra, se eu chegar perto daqueles inimigos ali, e ficar um tempo moscando ali, eles vão perceber que eu estou querendo atacá-los, e com certeza eles vão perceber a minha presença. Mas é mais difícil do que quando você encontra-se sem esse estado. O Shadow, a principal característica dele que me chamou a atenção, é a possibilidade de poder utilizar um sabre de lâmina dupla. que eu sou fã, eu particularmente adorei o Darth Maul no episódio 1, o episódio mais criticado pelos fãs de Star Wars, mas deixou uma boa lembrança aquele sabre de lâmina dupla vermelho do Darth Maul. Eu vou apresentar rapidamente, para vocês terem uma ideia da qualidade do jogo, uma batalha, mas antes eu gostaria de chamar a atenção para o detalhe de sombra desse jogo, e alguns detalhes de gráfico. Vocês podem perceber aí, é muito rico o detalhe de sombra, a gente pode perceber a movimentação perfeita que ela exerce sobre o personagem, isso a Bioware desenvolveu muito bem, e outro detalhe que eu chamo, é o detalhe para o brilho dos olhos do seu jogador. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na filmagem, mas isso é um detalhe que muitos RPGs ainda, ainda mais tratando-se de múltiplos jogadores online, não levam em conta. Bom, aqui em baixo ficam as principais habilidades, cada classe tem uma habilidade diferente, e eu vou dar início ao ataque àqueles inimigos. Isto aqui é uma vantagem de atacar um golpe que eu sou dele, e que atacam eles ao mesmo tempo, e apesar de estar recebendo bastante ataque, esses personagens são bem fracos, então eles não causam muito dano no personagem. A minha barra de sangue é essa daqui, e a dos inimigos que estão do lado direito. Depois de completar a batalha, geralmente há itens, e você pode dar um tempo aí, um time meditation, né, pra recuperar o sangue ou a força, que é essa barra amarela que você perdeu. Um detalhe muito bom pro jogo, que vai manter você jogando sempre, é o Legacy, que é o legado que você pode compartilhar algumas vantagens obtidas no jogo, com outros personagens. Aqui é a minha família, minha árvore familiar, né, esse é um outro personagem desenvolvido pela minha digníssima, uma Sith Sorcerer já no nível 42, é um nível alto pra Sorcerer, e eu tenho direito a desenvolver dois personagens, então acho que eu vou continuar jogando durante bastante tempo. bom, é isso aí galera, espero que tenham gostado do meu primeiro vlog, aí no nosso blog dentro do X2, e espero continuar gravando muitos, principalmente com jogos pra apresentar pra vocês. Obrigado e boa noite aí. Falou, abraço.